Na cidade de Timóteo, olha só, minutos após a morte de Amanda, uma tentativa de homicídio foi registrada. O detalhe que chama a atenção é que o crime foi registrado no mesmo bairro. Duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas com os disparos de arma de fogo. É, Miguel, tem um trem esquisito aí nesse bairro, hein? Pois é, Nico, acredito que eu não é. Relacionei o bairro, mas ao bairro Novo Tempo, na cidade de Timóteo. Neste caso, também a polícia militar informou que os dois homens que foram atingidos estavam em uma avenida. E quatro homens são suspeitos de matar essas duas vítimas. A vítima de 31 anos ficou ferida na cabeça por um disparo e a outra de 37 levou dois tiros no abdômen. O socorro foi acionado e os dois foram encaminhados para um hospital da cidade. A polícia já tem o nome de um suspeito, porém, até o momento, não foi localizado. Mas os trabalhos continuam a fim de identificar os outros suspeitos e descobrir a real motivação para este crime no bairro Novo Tempo. Mas a informação preliminar, repassada à polícia militar, é que seria desavença entre gangues, entre grupos rivais dos bairros Bandeirantes e Primavera. Portanto, as investigações ainda continuam. A perícia compareceu ao local também e recolheu algumas cápsulas deflagratas, viu? Como você disse, paz para Timóteo. É, paz para Timóteo e no mesmo bairro, né, Miguel? O que é isso? Mata do lado de cá, daqui a pouco, lá na outra rua, tentativa de homicídio contra duas pessoas. Nossa, o que é isso? Não interessa a data calendário, né? Que dia, que horas. É assim, é uma guerra que a gente convive com ela aí, tempos e tempos, né? Tempos e tempos, não interessa raça, cor, credo, onde é que você frequenta a igreja, se você trabalha ou não, se está desempregado, se você é grande, se você é baixo, se você é alto, se você é gordo, se você é mago, se você é rico, não interessa. É matança, é tudo na base da faca e da bala. É faca com faca e bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades só estão formando lampiões. Essa frase é do Rebanhão, é da década de 80. A música chama Baião, contando dessa violência urbana. Obrigado, viu, Miguel?